E quando me chegaram as críticas, ou as tomei, ou delas tomei conhecimentos, deixei-me consumir durante alguns dias pela amargura, porque, afinal, eu nunca havia pensado sequer em promoção a outra coisa qualquer. Mas então Joana de Ângeles foi muito severa e me disse, o tempo que gastas na inutilidade é desperdício na produção de vida. Se tu vieste para agradá-los, faz-te um tapezista, faz-te alguém que caminha no arame para diverti-los. Mas, se tu vês para servir ao Cristo, esquece-os e agradece quanto maiores forem as dificuldades. Então, se você quiser, se você quiser, se você quiser.